Mas muitos vão entrar com a mão levantada por esta frente Alguém já cantou aqui, já celebrou aqui, já pregou aqui, mas está fora Mas Jesus vai trazer, porque há uma promessa antiga E Ele vai trazer, agora Ele vai trazer, lembre-se do ícone Porque quando chegar a notícia, não tem que pegar a esposa de joia, não Quando chegar a notícia, mulher cristã tem que ter equilíbrio Atiraram em alguém, não se preocupa, porque eu já vi ninguém Eu já vi ninguém, mas eu já vi um encontro com alguém Recebe a sua palavra nessa mão Quem diz amém? Quem diz amém? Amém! Amém, gente, vem agradecer